Fim de jogo, virada do Atlético Paranaense em cima do Grêmio, uma confusão. Não sei se o Anel viu melhor, observou melhor aqui. O que houve ali, Anel? Ah, no túnel? Parece que o dirigente do Grêmio não tentou entrar no campo. E os reservas do Grêmio também estavam ali no túnel. Ah, já. E o Grêmio perde de virada na arena. Não jogou bem, Anel. Foi uma atuação insatisfatória. Mesmo o Grêmio fazendo um a zero, a gente sentia que o Grêmio não estava bem. E o Atlético Paranaense empatou o jogo no primeiro tempo, né, Anel? Primeiro tempo, batando no primeiro tempo. E agora no segundo tempo, não me lembro quais os minutos que foram. Anel Sistão anotou, hein, vergonhosamente na cobrança. Foi cobrança de falta, né? Sim, foi o 47. O 47, ninguém marcou o jogador Kaique Rocha na bola a ele, que fez o gol sozinho ali. Houve uma discussão, vai as discussões ali. A princípio, novamente, né, Anel? Não sei se tu concorda comigo. O Grêmio mal escalar de novo, né? Eu acho que esse Urtube, esse Bezos que entrou, acho que não contribuiu. Aliás, esse Urtube, esse Bezos, pra mim nunca contribuiu. Nunca somaram em nada no time do Grêmio, né? Acho que o Renato poderia ter entrado com o Ferreira, apesar que o Ferreira foi muito mal no segundo tempo. Bem abaixo, como sempre. É. O Luan, aquele futebol ali que não agrega e também não desagrega a meio tempo. E o Grêmio mais uma derrota aí, né, Anel? Agora em casa. E eu tive a falar até numa live minha aí, que se houvesse uma derrota, ficava meio complicado. O Grêmio que pretende uma Libertadores da América, né? Porque esse Atlético Paranaense já estava com 41 pontos, agora partiu pra... 44. Junto com o Grêmio, né? Com o Grêmio. E tem muita gente bolada ali, tem o Flamengo ali, Palmeiras ali, não me lembro quem mais tá por ali. Fortaleza que se ganhar, já, eu acho que amanhã o jogo, né, no Fortaleza? É. Se ganhar amanhã já passa do Grêmio, então pelo menos é muita gente pra... Exatamente. E eu quero lembrar, Fortaleza, que o Grêmio, logo após o Renato, semana antes da FIFA, eu acho que foi um grande erro do Renato em dar as folgas. Pô, logo depois do Clássico, de ter perdido como o Grêmio perdeu, não deveria ter dado folga, tinha que trabalhar uns 10 dias. Mas, pelo que nós vimos, realmente foi uma perda de tempo, né, o treinamento que... Porque hoje o Grêmio deu bola pro Atlético, deu chute pro Atlético, enfim, e tinha muito jogador fora de linha, fora de posição. Ou seja, tinha buraco, tinha a boa espécie do fracão pegar as bolas e pegar nas falhas dos jogadores do Grêmio. Então, eu acho que isso aí foi falta do treinamento também. É, e a gente falava antes que tava barato 1x1, né, Ney? Sim. Muito barato 1x1, e foi o que a gente falou aí, realmente, o time do Atlético, muito bom time, muito boa equipe, vou botar aqui pro campo, muito boa equipe, né. Então, o Grêmio amarga mais uma derrota, e agora joga contra quem, Anel? Contra o... É, mas o São Paulo, acho que ele não vai vir também com muito motivado, né, na Copa do Brasil, mas é que joga em casa, a pressão da torcida, né, Ney? Ele também tem tudo isso também, né. Então tá, pessoal, a gente vai lá pra sala de imprensa, vamos focar hoje no Renato, que é o que mais importa hoje, o Renato, e se Deus quiser, domingo que vem estaremos lá no Gigante, pra Inter e Santos, e também temos um jogo decisivo no sábado, no Sesc, Navegantes, Rádio Sport Show e Rádio Grenal, um grande jogo, estarei lá comandando a equipe da Sport Show. Pode ser que a gente conversa mais pra frente nas nossas lives, tá? Grande beijo pra vocês, até lá na Zona Mista, na sala de imprensa.